Suraca é R, caralho, é melhor na putaria, vida vai lá pra ela, único marido, arrrr Eu tô chapado, eu tô loucona, eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda da maconha, tô na onda sem vergonha Eu tô chapado, eu tô loucona Quando têla, quando têla Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau